Primeiro que as pessoas, elas evitam conflito. Às vezes, elas não querem falar. Engoliu alguma coisa, o chefe falou de uma forma atravessada, ou falou uma coisa que não gostei, a pessoa vai engolindo aquilo e vai alimentando aquele sentimento. Ele vai piorando. A pessoa vai começando a transformar aquilo em mago, vai transformando aquilo em raiva. E aí, chega num nível que ela estoura, que ela não aguenta mais ver aquela outra pessoa. Então, cara, não guardar o sentimento. Poxa, eu tô tendo um conflito com uma pessoa, em vez de eu ficar minando ela, falando, fofocando com os outros, é chegar pra essa pessoa, pelo mais difícil que seja, e falar do sentimento. Não é apontando a pessoa, é falar do comportamento dela. Isso você encontra no livro Comunicação Não Violenta. Não aponta a pessoa. Então, você vai conversar com o seu filho e fala assim, ah, você é um preguiçoso. Quando você rotula a pessoa, você tá criando uma crença de identidade nela. Aí, o que você tem que falar? Filho, sabe quando você deixa a toalha em cima da cama? Poxa, a mamãe fica incomodada, porque você não tá fazendo o que precisa ser feito. Então, fala do comportamento e como você se sente.